Oi gente, sejam todos bem-vindos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Amores, vou mostrar para vocês, comprei uma árvore de Natal, gente, maior do que essa que eu tenho aqui. Faz muito tempo que eu estou querendo comprar uma árvore de Natal maiorzinha, né, para ficar aqui enfeitando a minha sala. E agora chegou a oportunidade, aproveitei ainda essa Back Friday e comprei uma árvore de Natal, gente, bem baratinha, de um metro e meio. Vou montar ela e vou enfeitar ela. Eu comprei poucos, né, poucos enfeites. Aí eu vou comprando daqui para o Natal, vou comprando mais enfeites e vou colocando nela. Então, amores, vamos para o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Estou fazendo todo carinho, tá bom, amores? Se gostar, não esquece de deixar o joinha. Então, vamos para o vídeo? Vamos que vamos! Então, gente, antes de tudo, eu vou mostrar a árvore que eu comprei. Olha só, gente, comprei essa árvore, estava bem baratinha, na loja americana, por 80 reais. Show de bola, olha aqui, da marca Christine, tradicional, né, que é Tradition. Olha só, árvore pinheiro, um metro e meio. Olha aqui como é que ela fica, ó, o desenho dela. Show de bola! Muito bom, gente! Ela tem 228 galhos, de um metro e meio de altura e 64 centímetros de diâmetro. Olha aqui, vem tudo especificado aqui. Show de bola! Então, agora vamos montar a nossa árvore de Natal. Então, amores, olha aqui a nossa árvore fora da caixa. Eu já tentei abrir aqui, ó, para ver como que é. Aí, só é puxando os galhinhos. Aqui é o pezinho dela de plástico. Eu resolvi comprar os pezinhos da minha árvore de plástico, amores, porque tinha também de ferro. Mas, eu fiquei com medo de ele enferrujar. Aí, aproveitei e comprei logo de plástico, né, porque é mais durável. Então, olha aqui a nossa árvore. Agora, eu vou montar aqui, ó, ela ali no cantinho, na minha sala. E, já, já eu mostro para vocês a nossa árvore. Que lindeza! Tudo de bom! Ela vem em duas partes, gente. Olha aí, ó! Olha só! Tudo de bom, né? Só que, é que eu ainda estou falando para vocês, eu comprei poucas decorações para ela. Aí, conforme for passando os dias que eu for lá no centro, lá em Pebetá, eu vou comprar umas bolinhas, algumas coisinhas maiores. E vou comprar um pisca-pisca para ela. Então, é isso aí, amores! O que é isso aí? 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 Então, gente, olha aqui como que ficou a árvore de Natal, como ficou bonitinha, gente. Ela tem um tamanho não muito pequeno, gostei do tamanho, porque não ocupa muito espaço aqui na minha sala. Aí, eu aproveitei e liguei ali o pisca-pisca. Eu vou comprar um pisca-pisca, eu vou comprar um pisca-pisca para colocar na minha árvore e vou comprar mais enfeite. Aí, vou em Pebetá de novo, porque eu vou comprar mais decoração. Eu pensei que ia dar, mas não deu, eu pensei que ia dar, mas não deu, eu pensei que ia dar, mas não deu, achei muito pouquinho, vou comprar mais bolinha e vou comprar o pisca-pisca. Então, amores, olha só que lindeza, ficou show de bola aqui, ó. Aí, minha árvore de Natal ficou ali, é pequenininha, né? Vai continuar ali. Aí, os enfeites dela ali, é porque eu comprei tudo pequeno, né, gente? Aí, só cabe nela mesmo ali, os enfeites dela são todos pequenos. Então, ó, ficou show de bola ali. Aí, eu vou comprar mais decoração para colocar aqui na nossa árvore maior, né? Então, olha aí, coloquei um tapetinho ali embaixo. Oi, gente! Hoje já é outro dia, amores. Hoje é sexta-feira, fui lá no centro da cidade, comprei mais bolinha e o pisca-pisca da minha árvore de Natal. Vou mostrar para vocês, olha só, a Jéssica, ó, cansadíssima. Ai, que bem escondidinha, gente. Então, vou mostrar para vocês, vou fazer o restante da montagem, né, da árvore de Natal. Depois, eu faço um tour na minha árvore de Natal, vou mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostou, não esquece de deixar o joinha, tá bom, amores? Então, vamos que vamos! Se gostou, não esquece de deixar o joinha. 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 Se gostou, não esquece de deixar o joinha.